Minha alma, engrandece o Senhor, porque olhou para a minha humildade. Minha alma, engrandece o Senhor, em Deus meu Salvador exudicando. Todas as gerações com o bem-deserri, pois sobre a alma e de ser paz se inclinou. Imensas maravilhas fez em mim, Deus de todo o poder e santo é o Seu nome. Sua misericórdia te estendeci por toda a geração sobre os que o temei. Manifestou a força de Seu braço, os corações soberbos despeçam.